ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Quadrilha é presa no momento em que tentava assaltar ônibus na Torquato Tapajós. Corpo de militar do exército é encontrado no fundo de lago em Tefé. Professores do estado voltam a pedir apoio na Assembleia Legislativa e insistem no reajuste de 15%. Enfermeiros e técnicos em enfermagem terceirizados protestam por causa de salários atrasados. O governo garante que o repasse às empresas está em dia. E a Defesa Civil começa a construir pontes em bairros de Manaus afetados pela cheia. Isso e mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que está no ar. Olá, muito boa noite para você. Os professores do estado em greve retornaram à Assembleia Legislativa para pedir apoio aos deputados. Eles não aceitaram a contraproposta do governo e continuam exigindo reajuste de 15%. Pelo menos 300 professores lotaram a galeria da Assembleia na manhã desta terça-feira. É a segunda vez em uma semana que os profissionais da educação em greve vão à Casa Legislativa pedir apoio aos parlamentares. Na última sexta-feira, o governo do estado ofereceu uma proposta de 4,74% de reajuste salarial. Além de assegurar a incorporação das perdas residuais e garantir o cancelamento das penalidades aos sindicatos. Segundo a representante do Cintean, a proposta não assegura todas as perdas, que se arrasta desde 2015. O vice-governador se comprometeu que caso o Cintean apresentasse o nosso estudo técnico, feito pelo economista do Diese, junto com a categoria revisado pelo comando de greve, ele se comprometeria em achar soluções para esse pagamento. E agora apresenta uma contraproposta que não leva em consideração todas as nossas perdas e também as outras reivindicações sem prazo, sem definição concreta. A greve dos professores já entrou no 23º dia. 40 municípios aderiram à paralisação. Em Manacapuru, quase 100% dos professores estão parados, segundo essa representante do município. Uma das principais reivindicações do interior é a taxa de localidade, que há mais de 30 anos não tem nenhum aumento nenhum. O deputado Serafim Correia disse que apesar dos longos dias de greve, houve um avanço nas negociações. O governo deu um número e disse que nada além daquele número. Depois ele reconheceu e aumentou esse número. Isso comprometeu de, em outro momento, realizar compensações. Eu acho que agora que caiu esse muro, tem que avançar no diálogo. Uma reunião entre o governador Wilson Lima e os representantes dos professores foi agendada para a tarde desta terça-feira na sede do governo. Pois é, e hoje à tarde os professores também protestaram em frente à sede do governo na Compensa. Eles chegaram a fechar um lado da Avenida Brasil durante o ato. Nesse momento, representantes da categoria estão reunidos com o governador Wilson Lima para tentar chegar a um acordo. A reunião acontece a portas fechadas. Enfermeiros e técnicos de enfermagem de empresas terceirizadas fizeram uma manifestação em frente à sede da Secretaria de Saúde. Eles alegam cinco meses de salários atrasados e o governador do estado afirma que o repasse às empresas está em dia. A manifestação começou por volta de oito horas da manhã e reuniu cerca de 150 profissionais terceirizados da saúde que atuam em hospitais públicos de Manaus. Com cartazes em mãos, eles pediam o pagamento de cinco meses de salários atrasados. Em coletiva de imprensa, o governador do estado, Wilson Lima, disse que o repasse às empresas está sendo feito em dia. As implementações que nós temos feito, feito lá no Delfina Aziz, o trabalho que a gente tem feito lá no Francisca Mendes, o pagamento em dia de fornecedores e de funcionários da área de saúde é uma prova inequívoca do comprometimento do governo do estado em invertir corretamente esses recursos. Nós estamos fazendo isso. Durante o protesto, o grupo de profissionais bloqueou os dois sentidos da avenida André Araújo, no Aleixo. O trânsito no local ficou complicado. Os manifestantes se dispersaram no final da manhã. Hoje aconteceu a segunda audiência pública para tratar da regulamentação do transporte de passageiros por meio de aplicativos aqui em Manaus. Representantes dos motoristas de aplicativos, também dos taxistas e mototaxistas, estiveram presentes para debater o tema. Cada um teve três minutos para expor as ideias. Durante a audiência, o vereador Chico Preto, do PMN, acabou discutindo lá em plenário com os taxistas por conta das taxas que devem passar a ser cobradas caso o transporte por aplicativos seja regulamentado. O governador Wilson Lima assinou hoje cinco decretos. A proposta é que o estado comece o ano de 2020 com as contas equilibradas. De acordo com o governador Wilson Lima, o estado ainda possui um déficit orçamentário nos cofres públicos. E foi pensando nisso que a atual gestão criou um Comitê de Ajuste de Sustentabilidade Fiscal, que irá acompanhar as medidas que forem adotadas a partir de hoje. As medidas que nós estamos tomando e os decretos que eu estou assinando hoje prevê uma economia de 50 milhões de reais por mês. Entendam, não significa que eu vou ter esse dinheiro em caixa. Essa economia de 50 milhões de reais é uma diminuição do déficit que a gente tem todos os meses, que é de aproximadamente 130 milhões de reais. Nesse processo de redução de custo, a Secretaria da Fazenda fiscalizará a necessidade de novas aquisições, além de implementar novos processos de compras para todas as modalidades. O governador afirmou que, embora haja reduções, os setores da saúde, educação e segurança pública não serão prejudicados. Na área da saúde, por exemplo, serão implantados prontuários eletrônicos e um sistema chamado Regula Mais Brasil, que evita o desperdício no processo administrativo da Central de Medicamentos. Assim também como estamos implantando o Regula Mais Brasil, que é um sistema em que o próprio sistema faz o cruzamento de informações e de dados e já indica qual o percentual, qual a quantidade de medicamentos que vai para cada unidade de saúde. A proposta é que o Estado comece o ano de 2020 com as contas equilibradas. Na ocasião, o governador anunciou que ainda esta semana será nomeado novo líder do governo na Assembleia Legislativa, depois que o deputado Carlinhos Bessa deixou o cargo dois meses após ter assumido a defesa do Executivo na casa. Empresários amazonenses reúnem nesse momento com o superintendente da SUFRAMA para discutir meios de levar informações sobre a importância do modelo Zona Franca, principalmente ao sul e sudeste do país. Quem acompanha e fala ao vivo com a gente é a Patrícia de Paula. Boa noite para você, Patrícia. Boa noite, Mariana. Estamos aqui na sede da Fê Comércio, onde daqui a pouco começa uma reunião para debater sobre o assunto Zona Franca de Manaus e dentro dessa reunião também vai ter um debate falando sobre o modelo e sobre também como a Zona Franca se tornou um alvo para a região sul e região sudeste. Hoje eu estou aqui com o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, que vai falar sobre a importância de estar num momento como esse falando de um assunto que tem chamado a atenção de todo mundo. Bem, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores do SBT. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui na Federação do Comércio do Estado do Amazonas falando um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo nos últimos praticamente 90 dias, as nossas propostas, as intenções e como está o andamento desse trabalho em defesa do nosso modelo, na manutenção dele e o que nós podemos fazer para contribuir a fim de gerarmos emprego e renda para a nossa população. Não deixa de ser um grande desafio. É um grande desafio, tendo em vista a dimensão da autarquia dentro do contexto da região norte, principalmente focando a parte do desenvolvimento regional. A SUFRAMA atua em benefício do Estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e também do Amapá, nos três vetores que são o polo industrial, a parte de agropecuária e também comércio e serviços, que é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Muito obrigada, superintendente. Aqui entre os convidados estão empresários e autoridades que começam daqui a pouco a participar dessa reunião e desse debate. Volto aí com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia de Paula, ao vivo trazendo as informações com o superintendente da SUFRAMA. Você vai ver a seguir, quadrilha é presa em flagrante quando tentava assaltar pela segunda vez um ônibus na Torquato Tapajós. A gente volta já.